Se eu não te procuro, a gente nem se fala Tô vivendo tão distante do seu mundo Eu não tô gostando, dá pra ver na minha cara Já não sei o que pensar, tô inseguro Se acabou o encanto, se a paixão perdeu a tara Fala logo, pois você pra mim é tudo Vou te procurar agora, é tudo ou nada Já não posso esperar nenhum segundo Eu que nunca pensei um dia perder minha paz Hoje me vejo assim, sofrendo demais Eu estou andando triste pela madrugada Perdido sem saber o que fazer Eu estou sem você Buscando uma razão pra te esquecer É lua cheia toda iluminada Eu lembro as nossas noites de prazer Eu estou sem você Será que a gente pode se entender? Se acabou o encanto, se a paixão perdeu a tara Fala logo, pois você pra mim é tudo Vou te procurar agora, é tudo ou nada Já não posso esperar nenhum segundo Eu que nunca pensei um dia perder minha paz Hoje me vejo assim, sofrendo demais Eu estou andando triste pela madrugada Perdido sem saber o que fazer Eu estou sem você Buscando uma razão pra te esquecer É lua cheia toda iluminada Eu lembro as nossas noites de prazer Eu estou sem você Será que a gente pode se entender? Será que a gente pode se entender? Se acabou o encanto, se a paixão perdeu a tara Perdido sem saber o que fazer Eu estou sem você Buscando uma razão pra te esquecer É lua cheia toda iluminada Eu lembro as nossas noites de prazer Eu estou sem você Será que a gente pode se entender? Tá na mente Tá na mente Tá na mente Eu estou sem você Eu estou sem você